Olá pessoal, saudações, eu sou o professor Emerson Marques, hoje eu vou trazer mais um conteúdo no canal e é sobre punção venosa. Sabe aquela veia difícil? Aquele paciente com difícil acesso venoso, pacientes oncológicos, idosos, pacientes que já estão em terapia com medicação endovenosa há longo tempo, e aí o acesso venoso fica cada vez mais difícil. Muitas vezes nós temos só uma possibilidade, que é a punção venosa, aqui ó, sobre o dedo indicador, sobre o dedo polegar, sobre o dedo mínimo, e é isso que eu vou trazer no vídeo de hoje. Nos acompanhe até o final desse vídeo, prestando atenção em cada detalhe. Vamos ao vídeo? Já deixei preparado aqui a extensão, no caso vai ser uma torneirinha, pode ser um polifix também, preenchi com soro fisiológico, já deixei, já tirei o ar, ok? E a tampa já deixei de uma forma fácil de retirar na hora que eu fizer a punção. Vamos proteger o êmbolo. Vamos utilizar um dispositivo venoso periférico número 24, bolas de algodão umedecidas com álcool e as fitas para fazer a fixação já devidamente identificada. E o garrote? Vamos colocar o garrote na altura do punho, pedir para a nossa paciente abrir e fechar a mão. Isso estimula o retorno venoso. Pode deixar a mão fechada. Bom, eu consigo já observar algumas veias aqui, mas não é o objetivo da nossa punção. O objetivo da nossa punção são essas veias do polegar ou do dedo indicador. Como eu disse, são veias de difícil acesso. Inicio fazendo a antissepsia da pele. Posso fazer em movimento circular ou de baixo para cima, virando os lados do algodão. Retiro aqui o meu dispositivo. Observe se a tampinha está bem isolada, porque às vezes ela solta e pode extravasar sangue. O bisel para cima, eu tiro um pouquinho aqui da pressão já e vamos fazer a punção. O segredo é esticar a pele, pode fechar a mão e deixar só esse dedinho esticado. Esticar a pele para fixar a veia e aí faremos a punção em um ângulo de 15 graus. É uma região bastante dolorida, então a gente vai com a agulha em um ângulo de 15 graus e faz a punção. Vamos lá, picadinha. Introduzo a agulha. Observe que o sangue já começou a refluir aqui. Esse é o momento que eu não introduzo mais a agulha. Agora, eu seguro a agulha, já apoio até aqui no meu polegar e empurro com o indicador. Vamos ver se esse dispositivo aqui vai ajudar. Agora, estou empurrando com o indicador, certo? Solto o garrote. Agora, nós vamos conectar a torneirinha. Retiro essa tampinha aqui. E coloco o dedo, pressiono na frente do catéter, comprimo e retiro a agulha para não extravasar sangue. Conecto a torneirinha. Agora, vem uma das partes mais importantes, que é a fixação. Com cuidado, para não escapar ali o que a gente já fez. Vamos colocar uma primeira fita aqui. Tem só que apoiar aqui a seringa, porque ela pode escorregar aqui e a gente vai perder o acesso se ela escorregar. Sai do dedo. Pronto. Já faço um teste para ver se está na veia. O nosso teste, nós aspiramos um pouquinho. Olha lá, está refluindo o sangue no catéter. É uma região delicada, então a gente aspira. Reflui o sangue. Eu injeto lentamente. Eu pergunto para o paciente se ele está sentindo dor. Está doendo? Não. E observo se forma edema aqui na região onde foi inserido o catéter. Tudo ok? O acesso está permeável. Fecho a torneirinha aqui. Retiro a seringa. Coloco a tampinha aqui. A torneirinha. E vamos terminar de fazer a fixação. Nesse momento, eu já posso retirar a luva. Para poder terminar a fixação. Pois não existe o risco agora de eu me contaminar. Coloco aqui a parte da gravatinha. Com a cola para cima. Levanto um pouquinho e cruzo aqui. A fixação também é extremamente importante. Para que esse paciente não perca esse acesso. Coloco uma outra fita maior aqui. E, por fim, uma fita com a identificação do acesso. Vou colocar meio lateralizado aqui. Mas é possível identificarmos aqui. Eu anotei aqui o número do dispositivo. 24. Algumas instituições pedem para anotar com o nome comercial do dispositivo. Mas coloquei aqui o número 24, a data da punção 24 de 2 de 2021, às 10 horas da manhã. E coloquei a minha assinatura. Meu nome é Emerson. Na anotação de enfermagem, vai ficar da seguinte forma. Realizado punção venosa periférica em região do dedo indicador direito com o dispositivo venoso número 24. Ponto final, assinatura e carimbo. E aí? Esse vídeo de hoje valeu aquele like para incentivar o canal, hein? Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação. Não deixe de compartilhar os nossos conteúdos. Conteúdo de qualidade vale a pena ser compartilhado. Vamos levar o conhecimento e a informação ao mundo. Um grande abraço. Saudações.